Fala galera, mais uma vez eu, o Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro, dos times cariocas nos campeonatos que eles estão disputando. Carioca, Libertadores, Carioca Sul-Americana, Carioca na Copa do Brasil e Carioca no Brasileirão 2018. Final de semana é Brasileirão 2018, indo para a sua quarta rodada. Nesta quarta rodada teremos times jogando no sábado e jogando no domingo. Na verdade um time no sábado e os outros três no domingo. Então vamos falar nesse momento do time que joga no sábado, que vai abrir a quarta rodada para os cariocas. Estamos falando do Vasco da Gama, estamos falando do Vasco da Gama galera. Meus amigos vascaínes, meus amigos torcedores do Vasco da Gama, meus amigos cariocas que tornam aqui para os outros times, é mais uma vez uma cena lamentável. Já aconteceu isso no Flamengo esse ano, agora no Vasco, o Fluminense e o Botafogo já aconteceram em outras épocas. Tem, tem que se dar um jeito desse negócio de política e torcida organizada dentro de clube. Está complicado. Eu avisei aqui no caso do Flamengo que quebraram o aeroporto, que o problema era político. O problema no Flamengo é aquilo que aconteceu de quererem bater no Diego, de quebrar o aeroporto, era um problema político. Foi um ato criminoso que tem que se investigar e colocar quem está fazendo isso na cadeia. E começaram já a perceber e as investigações estão indo por esse lado, que é político. foi mandado. No Vasco, ainda tem uma coisa pior do que no Flamengo. Bom, no treino de sexta-feira, dessa sexta-feira, invadiram São Januário, não pelos portões principais, mas pela loja lateral, quebraram a porta que dá acesso a São Januário e invadiram o campo. Os jogadores saíram correndo, o nego deu o tiro lá, ou seja, bom, se invadiram, é porque não foi convidado, já são criminosos. Se invadiram, já são criminosos. Aí deram um tiro lá, a gente não sabe quem foi, se foi segurante, se não foi, porém, invadem 40 caras, tu não sabe quem é. Se invadiu, pra mim é criminoso, é vagabundo. Se é vagabundo, eu não sei se tá armado ou não. Meu irmão, eu vou me defender, pra si. Deram tiro pro alto, parece, não foi em cima, mas deram pro alto, poderia ter dado um problema muito maior, porém, se invadiu, já tá errado. Se invadiu, já tá errado, é vagabundo. Vagabundo. Até porque sexta-feira, esse horário, um time que tá trabalhando não figura. Vocês não trabalham, vocês 40 não trabalham, não faz nada pra ninguém, não faz nada pra ninguém. A vida de vocês é só torcer. E é óbvio, aquilo ali é torcida organizada. Não é a torcida comum, é a torcida organizada. E, com certeza, tá sendo bancado e influenciado por alguém. É lógico que tá. Sendo bancado e influenciado por alguém. Quem, eu não sei. Só que o problema do Vasco é mais grave, eu falei isso lá atrás. O presidente atual do Vasco é um presidente eleito de maneira forjada. porque quem foi eleito, eleito, pela votação, não foi ele. Não foi ele. Foi o outro candidato a qual ele era vice-presidente. Ninguém votou nele. Ninguém votou na administração do Dr. Campos. Ninguém. Ninguém votou no Campos. Ninguém. Votaram no candidato à presidência, que ficou, sem que me enganado, acho que eu juro branco, ficou disputando ele, Corico Miranda. E o outro ganhou. O outro ganhou. Aí, ele tinha mais votos pra ir lá. Que também a eleição do Vasco também é uma zona, né? Uma suruba. Podia ser uma coisa muito mais fácil, não. Mas a eleição do Vasco parece até o campeonato do Carioca. Uma bagunça. A tabela é uma zona, tu não entende nada. Mas a eleição do Vasco é mais ou menos assim. Aí, todo mundo vota, os eleitores votam pra depois ter uma outra votação interna. Primeiro tinha votação democrática, pra depois ter uma votação indireta. É uma bagunça, né? Essa legislação do Vasco é uma zona. Mas esse outro candidato ganhou. Aí, esse Jair Jair Campelo, em cima da hora, no dia, fez um conchavozinho lá com o pessoal do Eurico que tava contra o Júlio Branche e acabou ele sendo eleito. Ou seja, ele foi eleito por quem votou no Vasco? Não. Ele não foi eleito por quem votou. O pessoal que paga a mensalidade do Vasco não queria ele. Não queria ele. Queria tirar o Eurico e colocar o outro. Acabou que saiu o Eurico, o outro transcriu e não entrou. E entrou ele, que fez uma manobra e acabou entrando. Ou seja, a meu ver, ele é um presidente ilegal. Então, ele já ia ter dois problemas. Um, com os eleitores que não votaram nele, votaram no outro candidato. E alguns que são fanáticos pelo Eurico Miranda. Além de tudo, como é que pode? O Eurico Miranda me sai do Vasco e não é mais o presidente. Mas ele continua mandando dentro do Vasco. Porque ele é do conselho. Pô, aí tu quer que o clube cresça? Como? O cara não sai de lá. O Eurico Miranda não sai de lá nunca. E outra. Apesar de... Eu sempre falo aqui. O presidente que tá no Vasco é um presidente ilegítimo. Não tô fazendo política igual no Brasil, não. Que teve lá... Que teve um partido político aí. Que falou que foi igual pra tirar o presidente. A presidente, tal, coisa e tal. Não é isso. Eu tô falando pela maneira como ele chegou. Foi legítimo. Porque a legislação do Vasco permite ele fazer o que fez. Porém, é imoral. Melhor. Melhor explicando. O presidente do Vasco é presidente legítimo. Mas a maneira como ele chegou no cargo foi imoral. Foi imoral. Então, a meu ver, ele tem problemas de dois lados. Porque ele não tem apoio. Nem da torcida, porque ninguém votou nele. Quem? Quem paga o ingresso. Quem paga a mensalidade do Vasco não votou nele. Votou no outro. E ele também não pertence ao Eurico. E o Eurico continua lá. Mas mesmo assim, ele não sendo o presidente, a meu ver, de direito ali. Que merecia estar ali. A culpa dele não é. Esse elenco que tá aí no Vasco. Quem montou e quem desmontou foi o Eurico Miranda e seu filho. Entre os jogadores que estão lá, que o Zé Ricardo tá trabalhando. Quem montou isso foi o Eurico Miranda e seu filho. E alguns que saíram, que reforçavam esse elenco, foi o Eurico Miranda e seu filho que também mandaram embora. Ou seja, é complicado. O Escudeiro. Eu escutei hoje. O Escudeiro ganhava 300 mil por mês. Mandaram o Escudeiro embora. Mas pela legislação trabalhista, tem que pagar o salário dele do contrato. Ou seja, ele teria mais um ano, mais dois anos de contrato com o Vasco. O Riacho tem quatro anos. O total do Riacho, que é 10 milhões o total. Como é que o Vasco vai mandar ele embora? Ou seja, essas bombas aí, foi do Eurico. Então, dentro do Vasco, tem três, de repente, partidos políticos ali. O que é a favor do Eurico. O que é contra o Eurico. O que é a favor do Júlio Branche. E na verdade, dentro do presidente que tá lá, ninguém é a favor. É todo mundo contra. Porque ele entrou pela janela. Ele já tinha que saber que isso ia acontecer. E tá jogando isso pra dentro do campo. O time do Vasco é muito aguerrido. Tem muita vontade, mas não tem qualidade. Além do Zé Ricardo fazer escolhas erradas. Que uma das partes dessas culpas tem o Zé Ricardo, sim. Ele faz escolhas erradas. E continua fazendo. Sinto, sinto que a permanência do Zé Ricardo no Vasco tá chegando ao final pela teimosia dele. E ele vai ser mandado embora pelo mesmo motivo que ele foi mandado embora no Flamengo. Por sua teimosia. Ele não consegue enxergar. Ele fica cego, apaixonado. Desculpa. Por ser ato jogadores. Não consegue. E não vem me falar que não tem opção. Tem opção. Ele pode tentar mudar. Mas vamos lá. O Vasco vai jogar contra o América Mineiro. Na tabela, o América Mineiro tá na frente do Vasco. O América Mineiro tá com seis pontos. Ele teve uma derrota que foi pro Flamengo e duas vitórias. Duas vitórias. O time do América não é, não é fraquinho. Não é. Ele tem ali, ó. Na frente. Tem o Ailon, que tem velocidade. Tem o Marquinhos, que já jogou. Ele era do Vitória, se não estiver enganado. Ele já jogou no Flamengo, mas aqui no Flamengo ele não rendeu. Mas ele tem velocidade e tem qualidade. Tem na frente o Rafael Moura, o He-Man, que todo mundo conhece. Tem o Camisa 10, Serginho, que joga muita bola. Joga muita bola. No meio de campo do Vasco, não tem ninguém parecido com o Serginho. Não tem. Não tem. Serginho incomoda muito. Tem o Juninho, o Wesley, todo mundo conhece. Na zaga, Norberto, Messias, Rafael Lima e Carlinhos. Ou seja, aí na parte de trás a gente não conhece direito. Mas do meio pra frente, o Juninho, o Wesley, o Serginho, o Marquinhos, o Ailon, o Rafael Moura, a gente conhece. Então não vai ser fácil. Nenhum time no canal da Brasileira vai ganhar um óleo da América Mineira. O Flamengo ganhou, mas tomou em um sufoco um monstro na América Mineira. Além do Vasco, tá psicologicamente abalado. O Vasco tá psicologicamente abalado. Vai jogar em casa. Você pode ter certeza. A torcida ainda, eles vão protestar. Porque o protesto do Vasco é político. É político. O protesto do Vasco é político. E o Eurico Miranda, é lógico que ele tá com raiva porque ele não é mais presidente. É lógico que quem apoia ele vai fazer de tudo pra denegrir o presidente que tá lá. E isso prejudica muito o time. O time já tá fora da Libertadores. Não tem jeito. Tem que ganhar fora na Libertadores pra tentar o terceiro lugar. Que também eu acho muito difícil. Porém, o Vasco tem que esquecer a Libertadores. Se conseguir a Sul-Americana, legal. Mas, sinceramente, eu acho que pro Vasco, em relação financeira, tudo bem. Mas, em relação de técnica, era melhor o Vasco ficar só na Copa do Brasil, no Canadá Brasileiro. Só. Pelo momento que o Vasco tá vivendo, dois amigos torcedores. Pô, mas a gente vai com a Sul-Americana com a Bada Internacional. Na boa. O time do Vasco não dá nem pra ganhar a Sul-Americana. Então, é melhor. Fica no Brasileiro. Se dedica no Brasileiro. Se dedica na Copa do Brasil. Pinto, mano, vem, tenta armar. Agora, o Zé Ricardo tem que remontar o time. Ele tem que remontar. Se ele não conseguir enxergar que ele tem que remontar o time, aí esquece, filho. Aí esquece. Aí esquece. Por que que eu tô falando isso? Simples. É. Eu sei que o Vasco tem alguns jogadores que não vão poder jogar. O Hilde sentiu a luxação de novo. O negócio com o ombro. Não vai poder jogar. O Evander sentiu a coxa. A gente não sabe se vai jogar. Provavelmente vai ficar poupado. Mas vamos falar do Evander aqui. A torcida tá pegando demais no pé do Evander. Vou falar de novo e curto. Um dos motivos que o Evander caiu de produção foi o Zé Ricardo ter dado a camisa 10 pra esse garoto. Um dos motivos foi o Zé Ricardo ter tirado ele da posição original. O Zé Ricardo falou que muitas vezes via ele jogando na frente. Mas era de vez em quando. O Zé Ricardo deu uma responsabilidade pra esse moleque que ele não suportou. Agora o Zé Ricardo vai ter que tentar recuperar o garoto. Ele é craque? Não é craque. Mas ele é um bom jogador que pode render um bom dinheiro pro Vasco. Lá na frente. E a torcida tá massacrando o moleque. Um dos culpados, um dos grandes culpados, eu digo, é o Zé Ricardo. Que colocou uma carga de responsabilidade nesse garoto que ele não suportava. Ele não tem futebol pra isso. É um bom chuta bem de fora da área. Tem até uma visão de jogo. Mas ele é pra ser o segundo volante. Ali. Tem o segundo jogador de meio campo ali. Aprendendo a marcar um pouquinho. Chegando na frente. Isso é ele. No lugar daquele cagalhão do Wellington. Que o Zé Ricardo é apaixonado. O Zé Ricardo é apaixonado por um cara ruim. Igual ele era apaixonado pelo Massaraújo no Flamengo. Ele é apaixonado pelo Wellington. Que é horrível. Não marca ninguém e não ataca. Mas o Zé Ricardo vai morrer abraçado de novo com o cara pereba. De novo. Igual ele morreu. Ele tem que ir pra um time pra ele mandar contratar o Massaraújo e o Wellington. Botar os dois. Botar os dois juntos. Pra ver se ele consegue ganhar alguma coisa. Ou ele consegue perceber. Que ele não vai ganhar nada com o jogador desse pensamento dele. Ele é muito teimoso. Então. É. Tá jogando mais um trabalho pelo ralo se ele não muda esse pensamento. Então o Evander não joga. O Breno. O zagueiro. Tá se recuperando. Espero que se recupere logo. Porque fica muito difícil você aturar. Paulão. Eraso. É. É. O Eraso. Até que não é tão ruim. Deu mole. É. O jogo contra o Cruzeiro. Mas não é tão ruim. O Ricardo eu não entendo porque que o Ricardo não joga. O Eraso falha direto. Ele demorou pra barrar o Eraso. O Paulão falha sempre. Ele não bora o Paulão. O Ricardo errou uma vez pela Libertadores. Ele nunca mais botou o moleque. Pô. O Ricardo não é pior que o Paulão. Não é. É. Não tem. O Giovanni Augusto que ainda tá se recuperando da lesão. O Ramon também. Que teve uma lesão séria. Tá voltando. E o Paulinho esquece que já foi embora. Ou seja. Dali ó. Rildo. Breno, Giovanni Augusto e Ramon. Quatro. Quatro que tão fora. O Vasco como deve vir pra esse jogo contra a América Mineiro. Que o Vasco tem que abrir o olho. O time do América Mineiro vai dar trabalho pra todo. Todos os times que jogarem com ele. Dentro ou fora de casa. Eu tô avisando. Então vamos lá. Deve vir com o Martin Silva. Que tá meio esquisito. O Martin Silva parece que tá vivendo numa fase meio baixa. O que eu falei. O Zé Ricardo não confia no Rafael Galhardo. Na Libertadores ele não botou o Rafael Galhardo. Porque ele não confia. Mas no Campeonato Brasileiro ele colocou o Rafael Galhardo. Pô. Pra que tu ter um jogador se você não confia? Ah não. Eu confio pro Campeonato Brasileiro. Mas eu não confio pra um campeonato pra Libertadores. Ele deve colocar o Rafael Galhardo pro lado direito. E o Picatinho na frente. Como atacante. Por que que ele não fez isso contra o Cruzeiro? Porque ele não confia no Rafael Galhardo. Mas não tem outro? Eu acho que não. Foi isso que deram pra ele também. Paulão de novo. E o Erle. Por que que ele não tenta? Não coloca o Erle que já tem experiência. O Erle não é garoto. O Erle tem 29 anos. E coloca o Ricardo do lado dele ali. Pô. Paulão não dá. Tem muita vontade. Mas é só. Mas vai. Paulão e o Erle. Lateral esquerdo. O Henrique. De sábado. Voltando. Ali. No meio. Que dá uma consistência. Mas ele vai insistir. Com o horroroso do Elton. Que só atrabalha. Não acrescenta nada pro elenco. Nada. Absolutamente nada. Eu vou falar. Pô. Eu tô implicante com o Elton. É porque eu vejo nele a mesma coisa que o Marcelo Araújo. Não ajuda em nada, bicho. Não ajuda em nada. Ajuda muito pouco. Corre pra lá. Corre pra cá. Corre pra lá. Corre pra cá. Mas ele não ajuda a marcar e não ajuda a tacar exatamente igual. E ele pegou o Elton pra isso. Qualquer time que levar o Zé Ricardo. Tome cuidado. A hora que se ele tiver um volante lá que corre muito. Mas que não tem habilidade. Ele vai colocar como titular. Ele não consegue enxergar isso. Ele morre abraçado. Aí vai o Elton de novo. Que eu não colocaria o Elton. Eu protegeria minhas águas. O problema do Vasco. O Vasco na Libertadores. Tomou 10 gols e fez 1. Então ele tem que proteger o que? A zaga. Ele continua não protegendo a zaga. Ele não consegue entender que o time dele só tem um volante. Quando o Neodê sabe que é o Bruno Silva. Porque o Elton não marca. O Elton não marca. Isso ocorre. Ele não consegue perceber que o time dele está tomando gol pra Dedéu. E um dos culpados é que não tem proteção a zaga. O Zé Ricardo está cego. Não consegue enxergar. Ele vai acabar sendo mandado embora por causa disso. Mais uma vez. Ele não consegue enxergar. Ele abraça o jogador e não quer desfazer. E vai o Elton. Eu não colocava o Elton. Colocava o De Sábio e o Bruno Silva pra dar uma proteção. Dois jogadores de marcação ali pra proteger a zaga. E pra não tomar gol. Mas ele vai de o Elton. Tiago Galhardo que está muito bem. Tiago Galhardo já merecia ser. Não tinha um titular há algum tempo. Tiago Galhardo. Por um lado o Wagner. Que voltou da gripe. Não pôde jogar contra o Cruzeiro. André Rios e o Pikachu. Eu. Eu. Na boa. Se eu sou. Se eu sou o Zé Ricardo. Eu faço um esquema mais conservador. Apesar de jogar em casa. Eu vou no esquema mais conservador. 4-4-2. Dois volantes de contenção. De Sábio e o Bruno Silva. Dois volantes de contenção. Ou quem ele quiser colocar sem ser o Elton. Dois jogadores de meio ali de criação. Wagner e o Tiago Galhardo. André Rios e o Pikachu. Sendo que o Pikachu. Aquele jogador que pode cair pelo lado esquerdo e pelo lado direito. Quando ele tiver os outros jogadores. Pode jogar o Kelvin. O Hildo. Tiver a Giovanna Gusto. Ele pode alterar. Mas para esse jogo. Eu protejo a minha zaga. Porque o time da América Menina tem jogador de velocidade. O Sérgio em camisa 10 é muito bom jogador. E ele tem velocidade. O Marquinho tem velocidade. O Hermen ali na frente incomoda muito. Ele é agradão. Ele é bom de cabeça. Ou seja. O Vasco tem que proteger as suas águas. E o Bruno Silva é alto. O Bruno Silva é alto. Ajuda a proteger na bola enfiada dentro da área. Até porque é o Paulão. O Elton não fez isso tudo na cabeça. Mas não. Eu acho que ele não vai fazer a proteção. Ele vai pelo jogador de mim. De Sábato, o Elton, o Thiago Gagliardo, o Iago Pikachu, o Wagner e o André Reis. Bom. O Vasco principalmente tem que melhorar o seu psicológico. Esquecer a Libertadores. Acabou. Tentar esquecer a torcida. Que não vai ser fácil. Porque em sessão de anuário eles vão. Então meus amigos torcedores vascaínicos. Jogo complicado para o Vasco. Pelo momento que o Vasco vive. Pelo momento conturbado. O Vasco pode entrar numa crise sem tamanho. Até porque o Vasco não tem dinheiro. Vendeu o Paulinho, mandou dinheiro para pagar dívidas que vieram de gestões anteriores. O presidente atual não tem apoio de ninguém. Cuidado. Torcida. Verdadeiro torcedor do Vasco. Ajuda o time. Senão o Vasco pode amargar 2019 na Série B de novo. O time não é para isso. O time do Vasco não é para isso. O time do Vasco, completo. Vamos lá. Martin Silva. Pikachu. Breno. O Erley. E o Ramão. Quando tiver todo mundo inteiro. De sábado. Eu colocaria. Tiago Galhado como segundo homem. Giovanni Augusto. Giovanni Augusto. Rildo. Wagner. E André Reis. Já melhorou. Ó. Breno. Giovanni Augusto. Rildo. Já dá melhorado. Com isso o time corpando. O Evander pode crescer. Contato natural direito. O time do Vasco não é para brigar com o rebaixamento. Mas se a torcida continuar fazendo isso, rachando o Vasco em três pedaços, o Vasco pode amargar Série B de novo. Olha o que eu estou falando. Estamos na quarta rodada. Mas para esse jogo, o Vasco tem que ficar muito atento e trabalhar muito o psicológico. Libertadores. Acabou. O Vasco foi lá, abriu a porta da Libertadores, deu uma olhada, fechou e saiu. A gente se iludiu, todo mundo se iludiu, eu também me iludi, mas tinha que ser consciente com o time do Vasco. E é brigar ali, com muita sorte, com muita sorte, pela Sul-Americana, muita sorte pela Sul-Americana, que o Cruzeiro é mais forte, o Rácio é mais forte, saber. Brigar ali com a Avenida do Chile. O Vasco caiu num grupo cruel, que qualquer brasileiro ia ter muita dificuldade nesse grupo, qualquer brasileiro, o Vasco caiu num grupo muito complicado e não deu. Eu tenho que esquecer de trabalhar a cabeça. Então, meus amigos vascaínos, essa foi a minha visão desse jogo complicado do Vasco em casa, no sábado, contra a América Mineiro, que está na frente do Vasco na pontuação. Tem seis pontos da América Mineiro. Se o América Mineiro ganha do Vasco, ele dorme sábado como líder, porque o Flamengo, que é líder, tem sete. Ele está com seis, se ele ganha, ele vai a nove. Vai dormir na liderança. Então, é um jogo importante para a América Mineiro. Então, meus amigos vascaínos, essa foi a minha visão do que está acontecendo com o Vasco e desse jogo contra a América Mineiro. Curtam, compartilhem, coloquem aí a sua pergunta. E depois do jogo, se der tudo certo, eu estiver em condições, eu entro ao vivo aqui, fazendo a live, falando do jogo do Vasco e o resultado do Vasco contra a América Mineiro. Então, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, resenham comigo, Magalhães. Tamo junto, galera. Dê seu like e vamos chegar aos mil. Valeu, um abraço. Tchau. Tchau.